Bom pessoal do 100% Motor, aqui é o Sérgio da Performance Só para mostrar mais um projeto que foi feito aqui na oficina Isso aqui é uma picape Ford F1 1951 Com mecânica original, motor Flathead V8 E o meu cliente comprou esse carro já com problema no motor Ele misturava água com óleo Tinha empenamento de cabeçote, tinha um monte de problema E nós tiramos o motor fora e recuperamos ele inteiro Retificamos Esse é um motor dos mais difíceis que tem para se montar Ele é muito trabalhoso para fazer Porque ele tem válvula no bloco Regular a folga, assentar a válvula Esse motor é muito complicado Mas ele é um motor que funciona Não tem muita potência Mas é o original do carro Recuperamos algumas peças dele tem no Brasil Juntas, essas coisas são produzidas aqui Algumas coisas, sei, garimpa Ou importa, aqui nos Estados Unidos tem muita coisa para esse motor Ou fabrica Enfim Então recuperamos ele inteiro Tiramos vazamento de água Foi feito um radiador novo Tudo seguindo o estilo do carro Aí o cliente Esse meu cliente tem muito carro antigo E vários deles ele gosta de andar Alguns ficam meio parados Mas boa parte deles ele gosta de andar Mustang Tem vários carros que ele tem na casa dele E aí como o carburador Desses carros originais Se você não andar sempre ele acaba entupindo Dá problema, não consegue andar Ele optou por montar uma injeção eletrônica aqui Por conta dele querer andar de vez em quando E a injeção é mais prática E regula e tal E aí o que a gente fez? Para manter o layout do motor para aparecer Original Fizemos o mínimo de intervenção possível Para ele ficar com a cara dele original Apesar de ter injeção eletrônica Então não foi colocado no sistema multibico Porque eu teria que instalar os bicos no coletor Ia ficar com flauta Aquelas coisas muito denunciando a injeção Não que não denuncie Mas fica mais simpático desse jeito E aí optei por fazer um trabalho Que eu já fiz em outros motores antigos Eu fiz uma placa na base do corpo do carburador Em que eu montei os bicos nessa base Ele injeta abaixo da borboleta E a gente bateu cabeça um tempão com esse carro aqui Porque ele não funcionou direito Ele não... Essa placa de base A gente acabou descobrindo depois de alguns testes Que o motor tem... Ele é muito antigo, né? Esse motor é um desenvolvimento Que começou a ser usado em automóvel e caminhão Nos Estados Unidos Em 32 Em 51 Já está há bastante tempo Mas é um projeto antiquado, né? Pra vocês terem uma ideia Ele original de fábrica Tem uma taxa de compressão De 6.7 por 1 de taxa Não sei nem o que queimava na época Porque o nosso combustível Com quase 30% de álcool Com uma taxa dessa É difícil queimar E... E aí o que a gente percebeu Pelo desenho do motor Pelo projeto dele O bico montado por baixo da borboleta Estava descarregando o combustível líquido demais Ele não quebrava a gota Então ele acabava entrando no cilindro Senta muito pulverizado E misturado bem com o ar Aí o agravante disso É que a taxa de compressão é muito baixa Ele não consegue pressão suficiente Pra conseguir queimar esse combustível Mesmo entrando com gota E não tinha solução Eu usei bicos diferentes Com leque diferente E não resolvia o problema Então a forma que eu arrumei Pra solucionar o problema Foi colocar os bicos no carburador E aí eu fabriquei os dois difusores Como se fosse um difusor Que está sugando o combustível De uma cuba de carburador E montei os bicos por fora do carburador Pulverizando pelo difusor Em cima do venturo e do carburador Pra poder quebrar a gota E fazer a nuvem E foi uma trabalheira desgraçada Pra fazer isso Mas funcionou Agora nós vamos pro Dinamonte Só pra confirmar a potência Mas andando na rua O carro já ficou maravilhoso Você vê E ele regula bem Ele tem as vantagens do carburador Ele dá injeção Você liga de manhã Ele tem uma marcha lenta baixa Tá até programado isso 700, 800 RPM Quando ele esquenta Ele trabalha em 600 e pouco 630 Fica bem quietinho O motor não movimenta muito A única coisa que nós ainda vamos alterar agora Que eu tô conversando com um eletricista É que esse carro original Ele tem um Dinamo Na verdade o original Ele é 6 volts Mas quase todo mundo Que tem esses carros antigos Já converte pra 12 Você não tem um trabalho muito grande Na verdade Você não tem muita coisa eletrônica Só tem lâmpada E o sistema de carregar bateria Que não tem nada de eletrônico no carro Então é simples Você troca as lâmpadas de 6 por 12 volts Monta a bateria a 12 Você tem que modificar O motor de arranque E no caso Que é o que nós temos O problema aqui O Dinamo Esse carro não tem alternador Ele tem Dinamo E o Dinamo tem um agravante A geração de energia dele Não é em quantidade suficiente Pra suprir a demanda do carro Porque ele é original Como eu falei Só tinha lâmpada Limpador de para-brisa Que é tudo de baixo consumo Ele foi convertido pra 12 volts Mas ele não consegue Produzir energia suficiente Pra suprir o que ele consome agora Que ele tem módulo Tem bomba elétrica E a bobina tem mais potência O consumo de energia é muito grande Ele não carrega a bateria Então vai ser adaptado aqui Agora um alternador Pra carregar a bateria Em marcha lenta E com uma condição melhor E pra ter uma potência maior Pra suprir a carga Que o motor precisa Só falta isso Então o carro já está andando Já consigo andar por aí Só que se andar muito tempo A bateria vai perdendo carga E o módulo entra num colapso Quando a bateria fica Com energia muito baixa O módulo de injeção Não consegue programar E puçar bico E dar faísca Ele depende de um valor De voltagem pra poder funcionar